Oh, 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 tô chegando, hein? Oh, que que é isso, hein? Oh, coisa louca, hein? Oh, tô chegando, hein? Oh, que que é isso, hein? Oh, coisa louca, hein? A química é louca, é paranormal Do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei, telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci, eu fiquei balançado com teu visual Você me fala que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garoto, eu sinto no ar Só que você não aceita sem antes te tubiar Então, oh, tô chegando, hein? Oh, que que é isso, hein? Oh, coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein? Oh, que que é isso, hein? Oh, coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe o que mexe comigo, adoro o perigo de vir provocar Mexe o que mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar